Pronto Socorro, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Leitura 16 Curso de Paz Tantos cursos de formação cultural enriquecem o mundo. Sempre nobre o anseio de conquistar esse ou aquele título de competência. Entretanto, abençoada seja a criatura que aprende a viver satisfeita, buscando melhorar-se com paciência para que os outros vivam em paz. Legenda Adriana Zanotto